Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Marcenaria Amadora. Esse é um rápido vídeo apenas para avisá-los que os desenhos e o plano de corte da caixinha acústica para celular já está disponível para download grátis na página de Marcenaria Amadora. Esse foi um vídeo que eu gravei no começo do ano e várias pessoas me pediram o plano de corte, então você já pode acessar e fazer o seu download. Esse desenho foi feito pelo nosso amigo Edson Ozeias, do canal Tudo em Torno. Assim que você baixar, você vai encontrar as fotos do projeto, a relação das peças e todas as medidas em escala 1 para 1. O que significa? Basta você recortar, colar em cima da madeira, fazer os cortes e juntar as peças, o que facilita muito o seu trabalho. E na próxima quarta-feira eu vou postar um outro vídeo utilizando esse plano de corte no formato de uma peça de quebra-cabeça. E o desafio que eu tenho para vocês é, o que vocês acham que eu vou construir com essa peça? A primeira pessoa que comentar aqui no YouTube e acertar, eu vou mandar de presente duas grosas, uma grosa chata e uma grosa circular. Então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo.